Música Devocional do dia Jesus venceu a tentação e o tentador A base será Mateus 4, versos 1 a 4 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar, 40 dias e 40 noites teve fome O tentador aproximou-se dele e disse Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Após receber o batismo de João Batista, cumprindo-se assim a justiça de Deus Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto da Judéia Como preparativo final para o início do seu ministério público O deserto foi um lugar de privação seguido de tentação Não podemos confundir tentação com pecaminosidade Ser tentado não é pecar José do Egito, por exemplo, foi tentado pela mulher de Potifar, mas não pecou Sujeitar-se a Deus é submeter-se a Ele e não priorizar aos nossos desejos interiores É obedecê-lo como servos fiéis de maneira incondicional, seja na bonança ou na tribulação Após 40 dias em jejum no deserto, Jesus estava fragilizado A Bíblia diz que após este período ele sentiu fome Sua carne poderia escolher a satisfação própria, dando voz ao caminho do mal Contudo, Jesus se manteve na condição de submissão à vontade de Deus Derrotando assim o tentador O diabo sempre pode deixar as tentações atraentes diante das necessidades humanas Mas devemos estar alertas e vigilantes para não ceder a elas Da mesma forma que Cristo resistiu, também devemos resistir ao diabo Permanecendo firmes em nossa fé Pois as mesmas tentações também ocorrem com os servos de Deus ao redor do mundo Hebreus 2,18 Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados Na primeira tentação, ao fazer uso das escrituras Jesus dá um grande exemplo de como os homens devem agir diante das provações do inimigo A mensagem de que a resposta para a vitória da luta dos cristãos contra Satanás é encontrada somente nas escrituras Se encontra nas entrelinhas desta passagem da tentação de Cristo Jesus venceu no deserto enquanto que Adão fracassou no paraíso Observe que o problema não está no lugar e nem mesmo nas circunstâncias Mas sim em nossas escolhas e atitudes A palavra de Deus deve ser o nosso guia O salmista já dizia em Salmos 119,105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Daniel venceu em plena Babilônia, não se contaminando com os costumes pagãos Enquanto que muitos judeus pereceram em Jerusalém Mesmo tendo acesso ao templo, aos sacerdotes, aos profetas e à Torá Assim como Jesus venceu o diabo e as tentações Se determinarmos em nossos corações Venceremos as tentações de cada dia E seremos chamados de filhos do reino Vamos à oração Senhor, sabemos que ao longo da nossa caminhada contigo Seremos tentados a nos desviarmos de tua presença Mas hoje, assim como Cristo agiu Decidimos fortalecermos a nossa fé E permanecermos firmes em tua palavra Ajuda-nos a ter a força e a autoridade Para resistirmos às tentações E agirmos como servos obedientes e fiéis O que lhe pedimos em nome de Jesus Amém Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Ajuda-nos a ter a força e ao longo da nossa caminhada contigo Legenda Adriana Zanotto